Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Depois de termos feito uma série de vídeos e trabalhos sobre o BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, com sede na cidade da Basileia, na Suíça, Paraíso Fiscal, começámos a mergulhar dentro dos detalhes nacionais sobre a complexidade do sistema financeiro. E temos vindo a trazer, apesar de não fazermos vídeos há cerca de um mês, mais ou menos, aqui no canal, temos vindo a lançar diversos artigos sobre paraísos fiscais, Banco Central do Brasil e empresas brasileiras. Então fazemos essa ponte com este vídeo aqui, vamos fazer a ponte entre todo esse estudo do BIS, Banco Mundial, FMI, G10, todas essas medidas que têm vindo a ser aplicadas através dessas instituições financeiras internacionais em diversos países do mundo, na busca pela estabilidade financeira das instituições financeiras e não buscando a estabilidade financeira das populações, buscando a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações. Vemos hoje fazer essa ponte com a realidade nacional, para que possamos entender como funciona todo esse esquema a um nível mais microcósmico, digamos assim, nacional e regional, de todo este processo que empobrece as nações e proporciona concentração de poder e de riqueza na mão de poucos. E temos vindo a lançar estes artigos sobre paraísos fiscais, empresas brasileiras e sistema financeiro internacional e começamos por este artigo que mostra paraísos fiscais que foram encontrados dentro do registro do Banco Central do Brasil de declarações de capitais estrangeiros no Brasil. Isto é maio de 2011. O que é que isto significa? Significa que é uma lista de capitais estrangeiros, digamos assim, empresas estrangeiras ou braços de empresas estrangeiras funcionando aqui no Brasil movimentando-se aqui dentro do Brasil O que é mais interessante é que nós encontramos empresas brasileiras com braços dela registrados no estrangeiro em paraísos fiscais ou não se movimentando aqui dentro do Brasil Então, quer dizer, uma empresa brasileira como tem um braço dela registrado no estrangeiro movimenta-se dentro do Brasil sendo considerada um capital estrangeiro E estes movimentos, como nós vamos ver eles são bastante complexos Nós vamos começar pelo estudo mais simples até chegarmos ao mais complexo e ver mais detalhes sobre todo este movimento Então, nesta pesquisa que nós fizemos dentro do Departamento Económico de Divisão de Capitais Internacionais do Banco Central do Brasil nós viemos a encontrar diversos registros de capitais estrangeiros e fomos procurar quais eram esses capitais estrangeiros registrados em paraísos fiscais Aqui tem uma nota técnica sobre esta pesquisa e uma nota introdutória O Registro de Declaratório Eletrónico de Capitais Estrangeiros no país, no Brasil do Banco Central do Brasil ao qual este estudo é dedicado corresponde apenas a maio de 2011 O Banco Central tem disponível em seu site apenas os registros mensais do período que vai de 2000 a 2011 Este estudo tem como objetivo demonstrar parte da ligação que existe entre capitais estrangeiros registados no Brasil e os paraísos fiscais Destacamos que algumas das empresas são brasileiras mas com capitais considerados estrangeiros Quando nós visitamos o Banco Central vocês podem ver aqui o link podem ter acesso direto a estas informações elas são públicas Nós vemos que o Banco Central apenas disponibiliza o registro de capitais estrangeiros no Brasil de entre 2000 e 2011 e são registros mensais como nós podemos ver outubro, setembro, agosto e nós escolhemos maio de 2011 Por que é que não existe disponibilidade destes registros antes de 2000 e após 2011? Fica a pergunta no A E este registro que nós estivemos a fazer primeiro será interessante nós entendermos porque muita gente não entende o que é um paraíso fiscal Vamos dar primeiro assim uma explicação um pouquinho simplificada mas ao mesmo tempo um pouquinho mais complexa Segundo a Comissão para a Abolição de Estados Ilegítimos ela explica território caracterizado por 5 critérios não cumulativos Opacidade ou seja, via segredo bancário ou outro mecanismo como os trusts Fiscalidade muito baixa ou nula para os não residentes ou seja, empresas que são externas a esse paraíso fiscal e que se registram lá dentro não têm fiscalidade sobre os movimentos que fazem ou é muito baixa a fiscalidade Facilidades legislativas que permitem criar sociedades de fachada sem qualquer obrigação para os não residentes de terem uma atividade real no território Ausência de cooperação com as administrações fiscais aduaneiras ou judiciais de outros países e fraqueza ou ausência de regulamentação financeira Então, os paraísos fiscais são lugares, digamos assim, no planeta onde as empresas se sentem muito mais à vontade para fazer todo o tipo de movimentos que incluem essencialmente lavagem de dinheiro Não se questiona de onde veio esse dinheiro Como é que vocês ganharam isso? Existem muitos mecanismos pelos quais podem acontecer estes movimentos A professora Fátima Pinel da Universidade Federal Fluminense com a qual eu faço muito trabalho fazemos pesquisa juntos ela explica uma das possibilidades bem, digamos, desonestas para fazer esse tipo de movimentação Imaginemos, por exemplo em valores bem subjetivos que nós vendemos, digamos, petróleo nós temos uma empresa aqui no Brasil registrada no Brasil que vende petróleo e temos um braço dessa empresa registrado num paraíso fiscal e nós vendemos petróleo, digamos a um real para o nosso braço registrado no paraíso fiscal estamos a vender petróleo a um real para o nosso braço da nossa mesma empresa mas registrado no país fiscal a um real então aqui nós temos que pagar digamos 50% de imposto sobre essa venda certo? então temos que de um real que vendemos pagamos 50 centavos é muito mas estamos a vender a um real a empresa o nosso braço que está no paraíso fiscal compra esse petróleo a um real e vai vender para o resto do mundo a cem reais ora acionistas empresas o petróleo está sendo tirado do Brasil e ele está sendo vendido bem barato para o estrangeiro para mim próprio para a nossa própria empresa pouquíssimo dinheiro o Brasil ganha com essa venda porque está a vender a um real e só cobra de imposto de 50 centavos mas eu a minha própria empresa lá no paraíso fiscal vai vender a 100 dólares para o resto do mundo isto ficando ausente de qualquer imposto que eu faça sobre essa venda ou então com grandes facilidades que por exemplo dentro de um paraíso fiscal eu acordo com o governo desse desse país desse paraíso fiscal em investir uma pequena porcentagem dos 100 reais e investir por exemplo 25% imagina de imposto ou seja 25 dólares reais de cada 100 que eu vendo investir em associações e universidades dentro do paraíso fiscal o paraíso fiscal ou seja vai crescer em poder institucional em qualidades de serviços enquanto o país da origem da matéria-prima não ganha praticamente nada com a venda dessa matéria-prima então é mais ou menos é isso assim que funciona futuramente espero que brevemente nós vamos fazer uma live com a professora Fátima Pinel que ela vai nos explicar ao detalhe estes movimentos então vocês podem depois abrir aqui para ver como é que acontece este censo como é que se faz esse levantamento de capitais estrangeiros no Brasil e vamos às estatísticas paraísos fiscais identificados no registro declaratório eletrónico de capital estrangeiro do Banco do Brasil Banco Central do Brasil e quantidade de capitais registrados em cada paraíso fiscal isto em maio de 2011 nós consideramos a Suíça Singapur Irlanda Tailândia e Luxemburgo como paraísos fiscais em 2011 apesar dos mesmos já não constarem na lista de paraísos fiscais de Portugal de 30 dezembro de 2016 e porque é de Portugal porque eu não encontrei uma lista brasileira mas mais ou menos são os mesmos que são considerados certo? a lista é grande e nós vimos isto aqui neste documento do Diário da República primeira série número 250 30 dezembro de 2016 e isto português claro nós vimos aqui uma lista de 83 paraísos fiscais nesta lista não constam Suíça Singapura Irlanda Tailândia e Luxemburgo mas nós incluímos porque conforme as políticas financeiras acordos comerciais os países consideram ou não um determinado espaço país um paraíso fiscal então nós consideramos porque eles são paraísos fiscais muitas vezes na história e criamos este gráfico que mostra quantos registros existem nesta lista de capitais estrangeiros registrados no Banco Central do Brasil quantas empresas brasileiras existem quantos registros existem em cada um dos paraísos fiscais e o que nós podemos observar é que os paraísos fiscais que mais têm registros é este aqui que é as Ilhas Caimã com 161 registros as Ilhas Caimã são o paraíso fiscal preferido das empresas brasileiras temos aqui as Bahamas com 52 registros Luxemburgo com 95 e a Suíça com 75 e nos nossos estudos porque isto é muita informação muita mesmo como vocês irão constatar a partir daqui nós temos focado mais nas Ilhas Caimã e nas Bahamas Luxemburgo e na Suíça confesso que ainda não saímos neste momento onde nós estamos nesta caminhada de pesquisa ainda não saímos das Ilhas Caimã e das Bahamas e Bermudas também porque as Bermudas aqui tem só dois mas está escondendo muita coisa então foram encontrados no total 509 registros de capitais estrangeiros ligados a 22 paraísos fiscais isto não é pouca coisa não existem 509 registros de capitais estrangeiros ligados a 22 paraísos fiscais com movimentações financeiras aqui dentro do Brasil então criámos a lista de capitais por ordem alfabética ligados a paraísos fiscais no registro eletrónico de capitais estrangeiros do Banco Central do Brasil em maio de 2011 e o que encontramos nestes 509 registros de capitais estrangeiros fazendo movimentações financeiras dentro do Brasil 371 empresas e maior parte destas empresas são brasileiras apesar de serem capitais estrangeiros registrados como capitais estrangeiros elas são brasileiras encontramos todo o tipo de negócios de empresas agindo em todo o tipo de segmentos aqui nestes registros desde investimentos imobiliários trabalhando com metais com adubos ou seja trabalhando a parte da agricultura água mineral alimentos todo o tipo tecnologias agrícolas todo o tipo de empresas e segmentos nós encontramos aqui e maior parte nós vemos que parecem empresas não assim tão grandes mas algumas destacam-se à vista como por exemplo a Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA registrada fazendo movimentos financeiros dentro do Brasil com um braço registrado em paraíso fiscal ou seja considerado como capital estrangeiro porquê que ela faz isso essa é a grande questão porquê que ela faz isso essencialmente em toda esta pesquisa que nós estamos a demonstrar nós não estamos demonstrando crimes todo este levantamento não representa crime mas erga pergunta porquê que estão fazendo isso e essa pergunta sim pode proporcionar a abertura de pesquisas de investigações criminais sobre estas movimentações bancárias porque é que as empresas brasileiras estão abrindo braços registrados em paraísos fiscais e com esses capitais estrangeiros agindo dentro do Brasil o que é que está a acontecer então nós vemos por exemplo o Banco Bradesco diversos bancos por aqui como o Banco que é um dos principais bancos brasileiros agindo em paraísos fiscais tem o Banco Votarantim algumas outras mais também saltam à vista Belcorp incrível BMF Bovespa SA ou seja a própria bolsa de valores do Brasil tem movimentos dentro do Brasil registrados como capital estrangeiro e em paraísos fiscais isso é é assim nós começamos a ver coisas dentro do bizarro e do absurdo então muitos muitos nomes muitos nomes vocês podem olhar com mais atenção todos estes nomes e no total nós encontramos 371 registros enquanto podemos ver aqui Vicunha Téxtil Avivo podemos ver Aval como não podia deixar de ser e muitas muitas mais quando nós fizemos as contas sobre o valor total declarado apenas no mês de maio de 2011 nós temos a ver apenas os registros de maio de 2011 o valor total declarado em maio de 2011 pelos capitais ligados a paraísos fiscais para capitais estrangeiros ligados a paraísos fiscais registrados no registro declaratório eletrónico de capitais estrangeiros nós descobrimos só em maio de 2011 uma movimentação equivalente a 29,5 bilhões de reais os valores correspondem a este tipo de movimentações em empréstimos renovação pagamento antecipado de exportação importação financiada arrendamento mercantil leasing e aluguel investimento de bens importação de tecnologia assistência técnica marcas e patentes investimentos externos diretos os capitais ligados a paraísos fiscais estes capitais estrangeiros ligados a paraísos fiscais organizados por Estado e registrados no registro declaratório eletrónico de capitais estrangeiros do Banco Central do Brasil em maio de 2011 nós podemos ver que estes capitais eles organizando por Estado podemos ver que São Paulo é o Estado que mais empresas têm registradas em paraísos fiscais podemos ver que Minas Gerais perdoem-me se eu tiver errado Paraná porque às vezes não estou certo se será Paraná eu não sou brasileiro aqui Bahia 20 Santa Catarina 32 lista se vocês quiserem ter acesso à lista completa de capitais estrangeiros registrados no registro declaratório eletrónico de capitais estrangeiros do Banco Central do Brasil de maio de 2011 vocês podem clicar aqui que é aquele site do Banco Central que eu já mostrei aqui vocês podem abrir que tem documentos em PDF para cada um dos meses este estudo que nós vimos aqui com 509 registros representando 371 empresas com um movimento de 29 bilhões e meio de reais representa apenas refere-se apenas a maio de 2011 então este site a página demora um pouquinho a abrir eu não vou deixar aqui abrir porque nós já tivemos a ver mas está aqui pronto tem os documentos em PDF vocês podem baixar aqui e escolher o ano entre 2000 e 2011 qual é o ano que vocês querem ter informação sobre isso depois disso já que nós tivemos a ver os registros capitais estrangeiros fazendo movimentações financeiras dentro do Brasil esta lista dentro do Banco Central do Brasil vamos ver os registros no SEC Info SEC Info é um lugar onde estão registados todos os movimentos dentro dos Estados Unidos então todas as empresas que fazem movimentos dentro dos Estados Unidos ou que tenham qualquer ligação ou estejam registradas dentro dos Estados Unidos fica registado no SEC Info e isto fornece-nos uma informação muito abrangente porque maior parte das empresas têm registros nos Estados Unidos com movimentações de empresas registadas dentro dos Estados Unidos e isso abre-nos o leque para nós vermos um pouco mais além deste registro do Banco Central do Brasil que tivemos vendo agora então esta lista de empresas brasileiras registradas em países fiscais ou seja nós vemos que o leque vai se abrindo mais a informação vai ficando cada vez mais complexa esta lista de brasileiras de empresas brasileiras registradas em países fiscais no SEC Info de agosto a setembro de 2019 reparem bem é só agosto e setembro de 2019 porque o que é que acontece muitas vezes a empresa abre um braço registra um braço por exemplo num país fiscal e realiza um movimento num determinado mês e depois cancela esse registro quando nós vamos procurar a empresa a empresa ela é brasileira e só está registrada no Brasil mas se nós conseguirmos ver ao detalhe vamos descobrir que num determinado mês num determinado ano aquela empresa teve registrada teve um braço aberto registrado num paraíso fiscal o que é que aconteceu porque é que ela fez isso porque é que ela naquele mês ela registrou aquele braço dentro de um paraíso fiscal que tipo de movimentos aconteceram como é que foram feitos esses movimentos são esses essas questões que podem erguer sim investigações criminais então esta lista de empresas brasileiras registradas em paraísos fiscais no século de agosto e setembro de 2019 possui também os nomes das assinaturas de pessoas encontradas nos registros e com as datas da última atividade identificada no momento do levantamento destas informações que foi em agosto e setembro de 2019 mais uma vez considerámos a Suíça Singapura Irlanda Tailândia Holanda e Luxemburgo como paraísos fiscais em 2011 apesar dos mesmos já não constarem na lista portuguesa dos paraísos fiscais de 2016 ou seja nós estamos usando uma lista de paraísos fiscais de 2016 incluímos paraísos fiscais que eram considerados paraísos fiscais em 2011 mas estamos verificando registros de agosto e setembro de 2019 certo? então os paraísos fiscais em que foram identificadas as empresas brasileiras foram estes sete Bermudas Ilhas Caimã Gibraltar Holanda Hong Kong Luxemburgo e as Ilhas Marshall Ilhas Bermudas Ilhas Caimã Ilhas Marshall a lista de empresas registradas nestes paraísos fiscais por ordem alfabética são estas todas as empresas brasileiras isto dentro do SECINFO e vamos começando a encontrar empresas bem conhecidas como por exemplo a Ambev a Bedrock Brasil a Brascain e porquê que estas empresas estão registradas em paraísos fiscais o que tipo de movimentos estão sendo feitos são essas as questões que podem abrir processos criminais estas informações que vocês estão vendo aqui neste vídeo e podem acessar nos artigos por si elas não estão denunciando nenhum movimento criminoso certo por si só estas informações não provam movimento criminoso mas erguem as questões que podem erguer criar investigações criminais e que sim podem descobrir realmente crimes financeiros de lavagem de dinheiro e de empobrecimento das nações que é isso que nós estamos vendo destaca-se de todas as empresas brasileiras destaca-se o BTG Pactual é a empresa brasileira com mais registros em paraísos fiscais e nós vamos ver mais adiante vamos ver um artigo que eu fiz dedicado aqui onde vocês podem ver que eu estou abrindo ali o título porque o banco BTG Pactual possui 154 registros apenas nas ilhas Caimã que é um paraíso fiscal apenas nas ilhas Caimã nós estamos a fazer um trabalho focado no BTG Pactual onde nós vemos que são centenas e centenas de registros do BTG Pactual em paraísos fiscais alguns desses registros são momentâneos só para realizar alguma transação alguma coisa e depois são encerrados e isso torna um pouco mais difícil as pesquisas mas nós vemos que o BTG Pactual que foi o banco criado fundado pelo atual ministro Paulo Guedes é a empresa brasileira que mais destaca em paraísos fiscais uma das coisas que nós temos andado a procurar e investigar é realmente o ministro o próprio Paulo Guedes e o que nós já nos apercebemos é que os registros passados do Paulo Guedes têm vindo a ser apagados é muito difícil encontrar qualquer registro assinatura um nome dele em algum lugar antes de 2018 é muito difícil todos estes movimentos do BTG Pactual e do Pactual antes de ser BTG todos eles mesmo no tempo em que o Paulo Guedes fazia parte desta empresa não possuem o nome não encontramos o nome dele associado eu não estou encontrando não existem outras pessoas espero que outras pessoas consigam encontrar associar porque o que nós estamos a ver com todas as políticas que estão vindo a ser trazidas como por exemplo a reforma da Previdência é um saqueamento ou por exemplo as privatizações em massa de empresas estatais é um saqueamento da nação e o absurdo vê-se quando as empresas estatais estão sendo privatizadas e estão sendo abertas outras empresas estatais para poder fazer todo um esquema de saqueamento das riquezas naturais aqui do Brasil então o esquema é muito desonesto e transcende esferas políticas não adianta nós ficarmos querendo compreender todos estes movimentos fechados em cubos ideológicos em bolhas políticas porque assim ficamos muito limitados no entendimento do que está a acontecer isto aqui é uma questão de dinheiro não é uma questão de ideologias políticas os conflitos políticos e ideológicos são apenas a superfície de um oceano imenso que servem apenas para manter a população distraída do que realmente está a acontecer e isso o que realmente está a acontecer vê-se aqui nisto que nós estamos aqui a mostrar que é a realidade financeira do movimento do dinheiro e dos recursos naturais ora nós vemos por exemplo a companhia siderúrgica nacional também registrada em paraísos fiscais porquê que está registrada em paraísos fiscais a Embraer e neste caso o braço da Embraer ligado à Holanda e assim nós vamos baixando e vamos vendo empresas algumas que possivelmente os brasileiros conhecem melhor do que eu por exemplo a Gerdau também salta para mim à vista a Gol e muitas mais nós vemos a JBS também com vários registros a Júpiter Gold nós fizemos aqui ainda vamos olhar um artigo dedicado a Júpiter Gold onde nós vemos que o general António Florencio da Silva ligado ao comando da Amazónia é vice-presidente da Júpiter Gold Corp incorporada em paraíso fiscal e como é que nós fomos descobrir o general António Florencio da Silva porque o nome dele a assinatura dele está em movimentos dentro da Petrobras registrada em paraíso fiscal braços da Petrobras registrados em paraísos fiscais contém o nome desse general um dos nomes que mais saltaram assim à vista em termos de surpresa foi o JUS Brasil que é um site bem conhecido para quem pesquisa processos criminais judiciários para quem pesquisa CNPJ CPF essas coisas conhece o site JUS Brasil e o JUS Brasil é uma empresa privada com braço registrado em paraíso fiscal e por aí vai são muitas empresas que nós podemos encontrar por exemplo o Pacto Seguro o Pacto Seguro tem braço registrado em paraíso fiscal por que o Pacto Seguro está fazendo isso surge essa essa pergunta Petrobras aqui como nós vemos Petrobras também registrado em paraíso fiscal com o nome Petrobras Global Finance BV Petrobras International Finance Corporation Company aliás e muitos mais que nós vamos descobrindo aqui a Val com muitos braços a verde que se destaca depois eu mostrarei isso em trabalhos posteriores que a verde também é uma empresa que se destaca e pronto então esta será então neste momento a lista das empresas brasileiras organizadas por paraíso fiscal com os nomes as assinaturas e a data do último evento no último movimento então nós organizamos da seguinte maneira tem aqui o paraíso fiscal Bermudas tem o site onde vocês o link onde vocês podem acessar para ver estes registros e tem o registro da empresa o nome da empresa o link onde vocês encontram o registro desta empresa em paraíso fiscal no caso das Bermudas e o nome da pessoa das assinaturas encontradas associadas a este registro em paraíso fiscal com o link onde podem encontrar o nome da pessoa então este trabalho aqui não acontece de um momento para o outro é um trabalho exaustivo é muito tempo para conseguir fazer este tipo de levantamento a este detalhe comprovando tudo o que está sendo aqui afirmado e demonstrado então nós vemos que mais uma vez o PTG Pactual é logo aqui o primeiro e nós fizemos este levantamento as Bermudas encontramos três registros como nós pudemos ver neste gráfico aqui em cima que agora não vou lá em cima para não estar então três registros nas Bermudas nas Ilhas Caimã é onde nós encontramos mais registros são mais de cem registros com muitos nomes associados cada uma destas pessoas ela está associada a esta empresa e a outras empresas o que nos nos revela uma rede imensa de conexões de nomes e empresas uma pessoa está ligada em várias empresas fazendo ponte entre vários negócios e várias movimentações vamos aqui procurar não não por aqui vamos aqui baixar não é melhor procurar senão vai demorar muito a Petrobras aqui tem pronto quando nós olhamos aqui a Petrobras tem imensos nomes aqui associados são imensas pessoas com assinaturas dentro da Petrobras e este nome da Petrobras este braço registrado nas ilhas Caimã é a Petrobras International Finance Company alguns nomes destacam-se como Abraham Wendthraub que é o atual ministro da educação porque que o ministro o atual ministro da educação tem uma assinatura dentro de movimentações financeiras da Petrobras em paraíso fiscal nas ilhas Caimã com certeza quando nós corremos assim o brasileiro pelo menos o brasileiro que mais estuda e mais está tenado consegue identificar nomes conhecidos melhor do que eu porque eu não conheço assim tantos nomes eu fui procurar ver se este Haddad tem alguma coisa a ver com o antigo candidato do PT à presidência da república mas não tem é outro Haddad não está relacionado com o Fernando Haddad e para nós conseguirmos ver uma a uma estes nomes estas pessoas uma a um e conseguirmos fazer um levantamento da história de quem é que são estas pessoas e no que é que elas estão ligadas é muito tempo é muito trabalho uma pessoa só não consegue de maneira nenhuma fazer este tipo de levantamentos eu lembrei-me de um aqui Guido Mântega que é um que também é um nome que se destaca mas são muitos vimos aqui Jorge Gerdau ligado a Gerdau que ainda não fiz o levantamento detalhado aqui nós começamos a ver a pesquisa começar a ficar cada vez mais complexa e mais detalhada começámos lá atrás por ver os registros de capitais estrangeiros dentro do Banco Central do Brasil apenas em maio de 2011 depois começámos a ver e ainda estamos vendo a lista de empresas brasileiras registradas em países paraísos fiscais no SECINFO mas já estamos vendo complexificando vendo o nome de pessoas associadas a estas empresas então é pronto são muitas pessoas são muitos nomes de muitas empresas aqui já tem da Holanda mais uma vez a Petrobras se destacando aqui com muitos nomes associados também e pronto se quiserem ver é só abrir o blog nesses links fornecidos e abrir então nós depois resolvemos começar já estamos numa fase que estamos vendo informações mais detalhadas sobre todo este levantamento e resolvemos ir ver fazer um levantamento sobre o Abraham Ventral do Ministro de Educação agora em 2019 onde ele assina documentos da Petrobras em paraísos fiscais em 2012 então assinaturas em documentos no dia 6 de fevereiro de 2012 da Petrobras International Finance Corporation ou Company registrado em paraíso fiscal nas ilhas Caimã detalhe da lista de empresas brasileiras registradas em paraísos fiscais divulgada em artigo passado que foi o que nós estivemos vendo então o assinante e as empresas em que assinou documentos apesar de serem dois braços da Petrobras o documento é um só e o mesmo ou seja o Abraham Ventral este print que está aqui é do site da SEC info o Adam Ventral Ventral acho que é assim que se diz o nome dele mostra onde é que estão os documentos que ele assinou neste caso o documento é o mesmo porque foi uma assinatura entre a Petrobras Petrolo Brasil SA ou seja um registro brasileiro em Petrobras brasileira com a Petrobras International Finance Company registrada em paraíso fiscal nas ilhas Caimã e aqui nós questionamos porque é que existiu esta movimentação o que é que aconteceu realmente nesta movimentação entre dois braços distintos entre um brasileiro e o outro em paraíso fiscal os capítulos do documento que foi assinado vocês podem clicar aqui para abrir no próprio site da SEC info os capítulos estão aqui o documento é este que está aqui o 6k Petrobras International Finance Corporate Company pronto foi isso que foi assinado e aqui estão os capítulos do documento onde se situam os registros dos dois braços da Petrobras envolvidos neste caso aqui a primeira empresa que é a Petrobras Petróleo Brasil RSA registrada no Brasil Rio de Janeiro e a segunda empresa Petrobras International Finance Company registrada nas ilhas Caimã isso é demonstrado aqui nesse print é demonstrado lá no documento onde é que elas estão registradas o documento assinado e os valores envolvidos no acordo tendo de um lado os dois braços da Petrobras a Petrobras Petróleo Brasil RSA Rio de Janeiro Brasil e a Petrobras International Finance Company ilhas Caimã então estas duas empresas elas assinaram de um lado e do outro lado as seguidas empresas com link associado e país de registro de cada uma destas empresas então nós vemos aqui BB Securities Banco do Brasil Securities LLC o braço de Londres é preciso ver que isto é do Banco do Brasil mas é o Banco do Brasil não registrado no Brasil mas registrado nos Estados Unidos em Nova Iorque e é o braço londrino então porque é que o Banco do Brasil vai assinar um documento com a Petrobras a partir de um braço que não é brasileiro são estas as questões que erguem a possibilidade de criar investigações criminais nós vemos o Citigroup Global Markets tudo registrado nos Estados Unidos Itaú também dos Estados Unidos não Itaú brasileiro J.P. Morgan já tivemos mencionámos já muitas vezes o papel do J.P. Morgan no Bis em toda a história da transição do ouro de aliados para a Alemanha nazi através do Bis mencionámos muito o J.P. Morgan Morgan Stanley & Company Santander Investment Securities reparem que o Santander é espanhol mas aqui é o braço americano o Banco Votarantim Nassau Branch ou seja é um braço de Nassau na Sec.Info aparece como empresa assinante de Fibria Celulosa S.A. São Paulo Brasil e como Banco Votarantim Securities Incorporation em Nova Iorque Estados Unidos a Mitsubishi também de Nova Iorque então de um lado neste documento que foi assinado pelo atual ministro da educação Abraham Weintraub de um lado deste documento tem a Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. registrado no Rio de Janeiro Brasil e do outro lado tem a Petrobras International Finance Company nas ilhas Caimã e do outro tem estas empresas todas e nós podemos ver constatar isto aqui neste print dia 1 de Fevereiro 2012 os valores envolvidos e anos correspondentes e eu faço em todos estes processos estes artigos eu faço a conversão mais ou menos para o valor que está agora de câmbio de um dólar valendo quatro reais nós vemos que são assinados valores são contratualmente assinados valores até 2041 o que é que está a acontecer aqui o que é que está a acontecer aqui são estas as perguntas que podem erguer investigações criminais de órgãos competentes por isso é que eu estou fazendo este levantamento então nós vemos que para 2015 nós temos cinco bilhões de reais em 2017 sete bilhões 2021 ainda não chegou onze bilhões de reais e em 2041 cinco bilhões de reais num total de vinte e oito bilhões de reais o que é que isto representa verdadeiramente o que é que está aqui a acontecer vemos os valores aqui no print está aqui e vemos estes valores discriminados aqui o que é que cada um o que é que corresponde a cada um aqui quem quiser ver com mais detalhe todo este processo pode abrir os prints ou então abrir os links e examinar eu bati print de tudo para não haver o caso de desaparecer e nós ficarmos sem a informação detalhada destes movimentos então nós vamos encontrar o Adam Ventraup como assinante e outros aqui neste link que está aqui apresentado vemos ele o título é Executivo Officer ou seja é um oficial executivo ele assina por parte do Banco Votarantino Nassau Branch ou seja braço de Nassau ele assinou junto com outro Executivo Officer Pedro o Pedro Paulo Molho e depois nós podemos ver que eu tirei o print de todos de todas as assinaturas que aparecem junto todos estes nomes aparecem junto num mesmo documento detalhadamente nós fomos pegar também no General António Florencio da Silva ligado ao Comando da Amazónia e Vice-Presidente da Jupiter Gold Corp incorporada em Paraíso Fiscal Ora quando nós aqui neste artigo aqui neste artigo lista de empresas brasileiras registradas em paraísos fiscais na SECINFO nós vamos pegar aqui o nome do General António Florencio da Silva copiar e na lista brasileira de empresas vamos procurar o nome dele e vemos que nas Ilhas Marshall o nome do General António Florencio da Silva surge assinando documentos da Jupiter Gold Corp ainda este ano no dia aqui os Estados Unidos colocam ao contrário primeiro colocam o mês depois colocam o dia no dia 15 de maio de 2019 e nós vemos que este registro ele inclui o nome de várias pessoas podemos ver por exemplo que este mar de fogaça ele aparece logo aqui por acaso logo nesta empresa aqui Lancaça Brasil Fundo ligado a Brasil Minerals ou seja também trabalho mineiro então nós resolvemos dar uma olhada ao General António Florencio da Silva com mais detalhes aqui neste então o General António Florencio da Silva é ligado ao Comando da Amazónia é Vice-Presidente da Jupiter Gold Corp incorporado em paraíso fiscal dando continuidade à exposição de detalhes encontrados no artigo Lista de Empresas Brasileiras Registradas em Paraísos Fiscais destacamos agora o General da Brigada R1 António Florencio da Silva com ligações diretas ao Comando Militar da Amazónia CMA neste link aqui vocês podem ver que existe a ligação do General com o Comando Militar da Amazónia e o General foi anunciado como diretor da Jupiter Gold no dia 13 de Dezembro de 2018 o General António Florencio da Silva diretor e adicionalmente também anunciado aos acionistas como vice-presidente em 31 de Dezembro de 2018 isto dentro da SecInfo a qual está incorporada nas Ilhas Marshall paraíso fiscal que foi o que nós estivemos vendo no artigo e com suas minas de ouro níquel cobre manganês e ferro possui segundo os dados fornecidos em seu site um total de 97.958 acres de terra sendo explorada aqui no Brasil e ele resolve fazer as contas se um acre corresponde a 4.046 metros quadrados 97.958 acres vai corresponder a 396.421.920 metros quadrados ou seja cerca de 160.426.259 campos de futebol sendo explorados pela Jupiter Gold da qual o general é vice-presidente e diretor então nós questionamos qual a credibilidade o que é que realmente está a acontecer quando nós vemos um general diretamente ligado ao comando militar da Amazónia sendo vice-presidente e diretor da empresa mineradora que está explorando a própria Amazónia numa área total de mais de 160 milhões de campos de futebol e essa empresa está agindo em seis projetos distintos Paracatu Crixás Serrita Apuí Itabida Diamantina e pelos prints nós podemos ver que tem o tipo de minério que é retirado e a área a quantidade de área que está sendo explorada então nós vemos os prints desses projetos o documento que esclarece a incorporação da Jupiter Gold Corp ao paraíso fiscal Ilhas Marshall explica e eu traduzi para o português estamos incorporados nas Ilhas Marshall que podem ter menos direitos e proteções para os acionistas então vejam bem o que é que diz aqui a incorporação às Ilhas Marshall diz o seguinte estamos incorporados na República das Ilhas Marshall nossos assuntos corporativos são regidos por nossos artigos de incorporação e pelos estatutos e pela lei das sociedades comerciais das Ilhas Marshall o BCA as disposições do BCA se assemelham às disposições das leis corporativas de vários estados nos Estados Unidos no entanto houve poucos casos judiciais nas Ilhas Marshall interpretando o BCA os direitos e as responsabilidades fiduciárias dos diretores sob a lei das Ilhas Marshall não são tão claramente estabelecidos quanto os direitos e as responsabilidades fiduciárias dos diretores sob estatutos ou precedentes judiciais existentes em determinadas jurisdições dos Estados Unidos Os direitos dos acionistas também podem diferir Embora o BCA incorpore especificamente a lei não-estatuária ou jurisprudência judicial do Estado de Delaware e de outros Estados com disposições legislativas substancialmente semelhantes nossos acionistas públicos podem ter mais dificuldade em proteger seus interesses diante de ações da administração diretores ou acionistas controladores do que as acionistas de uma corporação incorporada em uma jurisdição dos Estados Unidos Acredito que tenham entendido bem o que foi lido aqui Além disso as ilhas Marshall não possuem um corpo bem desenvolvido de leis de falências Como tal no caso da nossa falência pode haver um atraso nos processos de falência e a capacidade de acionistas e criadores receberem a recuperação após um processo de falência Além disso nossa incorporação nas ilhas Marshall pode dificultar o serviço do processo Então os caras criam uma bolha administrativa fiscal e legislativa em relação ao que eles fazem e dizem substancialmente todos os nossos ativos estão no Brasil substancialmente todos os nossos ativos propriedades minerais equipamentos estão localizados no Brasil Portanto dependemos do cumprimento das leis ou regulamentos no Brasil para manter esses ativos livres dos quaisquer ONUs ou julgamentos Por outro lado pode ser difícil executar sentenças dos tribunais de outros países contra esses ativos Outro detalhe que nós estivemos vendo e lançámos foi há dois dias foi ontem que lançámos porque é que o Banco BTG Pactual possui 154 registros nas ilhas Caimã um paraíso fiscal O site ou registro geral das ilhas Caimã revela-nos que o Banco BTG Pactual possui 154 registros naquele paraíso fiscal imediatamente questionamos porquê Então nós fizemos o levantamento o Banco BTG Pactual lembrando foi fundado pelo atual ministro da economia Paulo Guedes antes de ser BTG quando ainda era Pactual e todos estes braços estão apenas nas ilhas Caimã mais uma vez leio o que é o paraíso fiscal faço uma lembrança dos artigos e nós questionamos porquê que o Banco BTG Pactual tem tantos registros nas ilhas Caimã o que nós estivemos fazendo com todos estes artigos dando um lado prático à coisa nós criámos um pacote de diversos artigos criámos transformámos eles em documentos PDF temos a criação do BIS a submissão dos bancos centrais ao BIS o banco central dos bancos centrais a busca pela estabilidade financeira tudo isto são artigos lançados no canal Daniel Simões no blog armadilha medida provisória transforma a COAF na Unidade de Inteligência Financeira UIF vinculada ao Banco Central o artigo criado por mim pela professora Fátima Pinel da Universidade Federal Fluminense empresas brasileiras identificadas em paraísos fiscais estudo estatístico dos paraísos fiscais encontrados no registro declaratório eletrónico de capitais estrangeiros no Brasil do Banco Central do Brasil de maio de 2011 o processo da Basileia armadilha do BIS para todas as nações ou participam sofrem as consequências Ornazi no BIS tradução exclusiva para a língua portuguesa das atas do Banco da Inglaterra 1939-45 e o artigo status legal do BIS na Suíça todos estes artigos foram convertidos em documentos PDF os quais nós estivemos enviando para deputados e senadores brasileiros para esclarecimento deste tipo de informações de toda esta rede aos mesmos porque nós acreditamos que muitos dos políticos não têm real consciência da profundidade demoníaca de todo este esquema eles ficam trabalhando no salvo-se-quem-puder com palmadinhas nas costas troca de favores tráfico de influências e conseguem digamos assim dormir à noite mas se nós começarmos a apresentar-lhes na profundidade do buraco pode ser que alguns deles eu tenho essa esperança pode ser que alguns deles não tenham psicopatia suficiente para suportar um buraco tão fundo e que a luz se faça e que possam então começar a defender realmente o bem-estar da nação das pessoas e que aos poucos possamos todos transcender os interesses ideológicos de bolhas ideológicas políticas então o que eu fiz foi a gente pode abrir qualquer um aqui não importa qual é que se está abrindo isto é um mecanismo que eu acho fascinante aqui no Brasil este contacto direto com deputados e senadores isto é uma preciosidade aqui no Brasil que eu acredito que a maior parte dos brasileiros não utilizam nem se sabe que isto existe então nós por exemplo vemos aqui este deputado Alguinaldo Ribeiro PP tem o telefone tem o e-mail e nós podemos enviar entrar em contato direto então eu estou enviando este pacote de documentos para eles com primeiro pedindo permissão para enviar não enviando à toa pedindo permissão para enviar e pedindo confirmação de recepção dos documentos já falei diretamente com alguns senadores e com alguns deputados que receberam estes documentos se eles vão ler ou não e o que eles vão fazer com essa informação está nas mãos deles está na consciência e no coração deles e aqui estão as fotos de alguns dos deputados e senadores que eu já enviei maior parte são deputados tem muitos eu não estou olhando muito para a esfera política tem PT PSOL PCdoB tem o republicano tem o democrata PCdoB tem Partido dos Verdes eu estou abrangendo tudo esquerda direita PSDB só não estou enviando para neste momento já foram enviados para vamos ver já não me lembro bem são 69 se não estou em erro deputados e senadores que já receberam estes documentos eu não estou olhando para partidos políticos os únicos para os quais eu não estou enviando ainda é para o PSL eu estou deixando estes para o último para enviar mas eu vou enviar para todos todas as esferas políticas ideológicas e é preciso nós fazermos alguma coisa divulgar informação trazer clarificar sobre todo este movimento para haver uma mudança na mentalidade na consciência de todos nós a solução é a união sentimento de união entre as pessoas e esse sentimento de união precisa ser desperto através da luz na consciência a clarificação sobre onde é que nós estamos realmente inseridos e como é que nós podemos contribuir de uma forma positiva para todo este processo espero que tenham gostado de toda esta apresentação que vos tenha sido útil e muita luz para todos adeus e aí